Oi pessoal, eu vou fazer um vídeo sobre os dendróbios, vou responder algumas perguntas. Eu tive muita pergunta no último vídeo que eu fiz, então eu vou responder nesse vídeo para vocês. Eu espero que esteja tudo bem com vocês. Teve uma escrita que fala, Maria, aqui na minha cidade está chovendo muito e eu estou bem preocupada com a situação dos dendróbios. Eles vão florescer mesmo com a chuva. Gente, o que acontece? Ele vai florescer com a chuva, tá? Se você não tirar da chuva, se você deixar do jeito que está, ele vai florescer do mesmo jeito. Só que o que acontece? Se vocês quiserem que ele floresça mais, aí vocês vão ter que tirar da chuva. Por quê? Porque se ficar em umidade constante, né? Ele vai florescer, mas vai florescer menos, tá? Aí uma escrita falou assim, Maria, eu não sei mais o que fazer para a minha orquídea florescer, porque já faz três anos que eu tenho ela, ela não floresce, não dá nada. Só dá brotação, fica coisa mais linda e não floresce. O que acontece? Os dendróbios, tá? Os meus eu adubo com babosa. Eles pegam uma claridade boa, pegam o sol até onze e meia da manhã. Então, assim, eles estão sempre num ambiente assim que eles gostam, que agrada a eles, tá? Tá no substrato que eles gostam também, que é a pedra brita, né? Eles amam esse substrato. Então, assim, quando é na época de junho, meio de frio, assim, que já aqui, a gente já nem tá tanto frio, gente. Deu uns dias bem frio, mas agora, agora no momento, hoje, deu sol. Então, assim, tem dias que dá frio, tem dias que dá sol, né? E tem dias que dá mais frio ainda, porque é frio e chuva, né? Mas, tirando isso, não tem aquele inverno ainda, que diz assim, nossa, agora a gente tá no inverno de verdade. Não tem. Então, assim, se tá na chuva direto, vai florescer menos, tá? Se você tem um que não floresce há anos e tá errado, o replantio de vocês. O que vocês vão fazer? Vocês vão trocar ele de vaso. Ou então vai trocar de lugar. Ah, Maria, mas aí eu vou trocar de lugar pra onde? Pra um lugar que ele pegue mais sol, tá? E que você regue menos. Deixe ele num lugar que ele pegue sol, mas que ele não fique, e não fique regando ele. Regue uma vez na semana, num substrato. Eu não tô te dizendo que você vai fazer um replantio na pedra brita, mas ó. Essa minha mudinha aqui, ó, ela ainda tá dando bebê ali, ó. Tá vendo aqui, ó? Então, ela tá dando bebê ali, ó. Mesmo já em fase de se preparar pra floração. Porque esse aqui também vai florescer. Então, assim, ó. Se vocês querem que floreça, bota num lugar que tenha mais sol, né? Uma claridade boa. Uma ventilação boa. Né? E veja se não tá no substrato. Tá errado. Se tiver num substrato na pedra brita, como o meu, tá? Vocês podem botar no sol, pra pegar um sol até umas onze e meia da manhã. Embaixo de uma árvore. E molhar uma vez na semana. É o suficiente, tá? Tem gente que diz, ai, para de molhar no dia das mães e só molha depois no dia dos pais. Eu não faço isso porque eu acho que é muita judiação. Mas se vocês quiserem fazer, aí vocês é que decidem. A cabeça de vocês é que vão dizer. Eu não faço com os meus, tá? Por mais que ele se pode não encher de floração, mas eu não judeio deles. Então, assim, ó. Agora é o momento que eles estão se preparando. Quando eles se prepararem pra dar a floração, essa folhagem aqui que vocês estão vendo, vocês não vão ver mais. Vai ser alguns que vai tá com folha. Outros, não. Então, assim, se acontecer do dendróbio de vocês cair todas as folhas, não se preocupe. Pode ser que eles fiquem assim, ó. Carequinha. Tá? E tem algumas folhas só do bubu mais novo. Mas os bubuns mais velhos, que vai se preparar pra florescer, você não vai ver folha nele. É raro você ver uma folha. Tá? Então, vocês não tem que se preocupar. Meu dendróbio tá morrendo. Não tá. Ele vai florescer do mesmo jeito. Só é trocar do lugar que tá, né? Bote no lugar que tenha mais sol. Ter cuidado com lesma e caramujo, porque a lesma e o caramujo, elas comem, né? A folhinha e até o bubu novo que tá nascendo. Então, tenha cuidado com essa praga, né? E deixe no lugar que pegue sol, né? Um substrato enxuto. Que você vai ver o resultado. Que eles vão se sair muito bem. Tá? Não fique trocando a orquídea de vocês de lugar. Os dendróbios, eles se adaptam em todo lugar que vocês puderem imaginar. Numa árvore, no toquinho, no vasinho. Onde vocês quiserem plantar. O segredo pra ele florescer é só dar sol pra ele. E deixar no substrato mais seco. Né? E molhar só uma vez na semana. Quanto maior o vaso, gente, de uma orquídea, maior a umidade que ele mantém. Então, eu tenho, ó. Pra vocês verem a prova de que quando eu plantei nesse vaso aqui, ó. Tanto nesse. Tanto nesse aqui. Olha o tamanho desse vaso. Que eu plantei esse dendróbio. Tá? Ah, Maria. Mas aí vai demorar muito pra desenvolver? Não vai, gente. Não vai. Por quê? Porque a orquídea tá presa. Então, ela vai desenvolver. Isso aqui eu plantei nessa caqueira grande. Desse jeito mesmo, ó. Pra mim, levar uns 10 anos pra poder trocar de vaso. Entendeu? Aqui também, ó. Plantei em outra caqueira grande com pedra de rio. Como vocês viram. Agora, joguei uma pedrinha brita por cima. Pequenininha. Ó. Que lindo que tá. Eu plantei num vaso maior justamente pra isso. Pra demorar. Levar uns 10 anos pra mim não ter que me preocupar. Tá? Esse aqui que tá nesse vaso aqui, ó. Que eu plantei. Que tá com dois bulbos grandes aqui, ó. Que já é muda daquele ali. Essa aqui, ó. Quando, o que? Mais um ano? Depois, quando ele começar... Que ele florescer. Que ele começar a soltar a brotação. Eu vou ter que trocar ele de vaso porque é pequeno. Então, assim. Aqui, quando você plantar um dendróbio num vaso maior, você já planta, já preparando ele pra ele ficar a vida inteira aqui. Pra você não ter que se preocupar. Essa daqui, ó. Eu plantei na caqueira grande, ó. E já tá tomada todo esse olho de boneca. Teve até um rapaz que disse que essa orquídea minha não é olho de boneca. Então, assim, ó. É olho de boneca, sim. Tá? Eu tenho vários dendróbios, né? De espécie diferente. Mas esse aqui, com certeza, é olho de boneca. Tá? Então, assim. Vocês cultivem da mesma forma no mesmo substrato. Tenha paciência que vai dar. Vocês vão ver resultado logo, logo. Tá? Teve uma escrita que falou a Maria. Eu não sei se dendróbio dá praga, mas o meu tem uma que tá tomada. Gente, os dendróbios são mais difíceis de dar praga, tá? Às vezes, o que que acontece? O bobinho dele aqui, ó, embaixo, ó. Começa a ficar preto. Quando você aperta, ele tá mole. Aí é fungos. Aí o que que eu recomendo vocês fazer? Cortar esse bobo fora. Tá? Sem dói, sem pena. Vocês cortam bem no pezinho aqui, ó. Tá vendo? Bem no pezinho. E vocês pegam e passam a canela. Tá? Porque, às vezes, esse fungos que dá no pezinho, que a orquídea fica preta, ela mata qualquer um. Tanto dendróbio, quanto qualquer outra orquídea. Tá? Então, assim, é raro você ver uma orquídea, um dendróbio, né? Com alguma doença, com algum fungos, porque eles são muito resistentes. Mas, se vocês verem que a de vocês estão, então, vocês pegam e cortem. Não esperem. Pra você não perder a orquídea de vocês, tá? Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Espero que eu tenha respondido as perguntas de vocês. Molhar uma vez na semana é o suficiente, né? E tem que tomar sol todos os dias pra poder florescer. E se vocês querem mais floração quando estiver chovendo, troque de lugar, que ele vai florescer igual. Tá? Vai florescer bastante. Só com o solzinho da manhã ali e pouca água. As minhas aqui, ó, eu molho com o regador. Eu pego o regador, jogo em cima, a água escorre e pronto. Acabou. E é só uma vez na semana. Tá? Se vocês querem assim, faça isso que vocês vão ver como ela vai florescer. Tá? Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau.